E aí galera, beleza? Aqui é o Webster, sejam bem-vindos da Amazer de Mail e galera, tamo aqui de volta na nossa série de Em Busca do Herobrine E galera, é o seguinte, tamo aqui na versão 0.8, velho, que eu esqueci de entrar aqui no Minecraft pra mostrar pra vocês Tamo aqui na versão 0.8, velho, e é isso aí galera Não vou enrolar muito nesse início aqui não, mas já deixa seu like aí que esse episódio vai ser top, velho Prontinho galera, tamo aqui na tela do Minecraft, velho Seguinte, não modificaram nada aqui por enquanto, mano, mas deixa eu ver aqui, qual mapa aqui era mesmo, velho Que o número de Word era esse aqui mesmo E velho, eu tô começando aqui com essa setona, velho, que parada é essa aqui, mano Meu Deus, deixa eu mudar isso aqui Cadê aí, qual que é, velho? Acho que é esse aqui Vou deixar mais ou menos aqui E aí, agora tá bom E velho, eu tô começando o vídeo nesse lugar aqui todo estranho, velho Porque, velho, eu achei, eu tava jogando aqui no mapa, como eu disse pra vocês que eu ia jogar mais em off Eu achei esse lugar aqui, velho, com esses blocos aqui de terra sem grama, velho Todo bugadão, tá ligado? Aí eu achei estranho e resolvi começar o vídeo aqui já Mas eu vou tá voltando lá pra casa porque já tá anoitecendo, velho E vocês tão ligado que a noite nessa versão aqui Tá meio complicado No último vídeo aqui No último episódio da série, velho Eu quase tive um infarto por causa daquelas merda de esqueleto ali, ó Vou até tomar certa distância dele Que eu tomei até um trauma, tá ligado? E, velho, pra falar a verdade, eu não faço a mínima ideia se eu tô indo pro lado certo Deixa eu matar esse zumbi aqui Vou mostrar pra ele quem manda aqui no parada Ali, tá certinho É que, galera, aqui, por exemplo, já dá pra ver alguma alteração que eu fiz aqui, tá ligado? Inclusive, deixa eu ver aqui Tem nada de diferente, velho Mas, beleza Vamos continuar deixando esse trem aí Vai saber, né? Eu fiz essa ponte aqui pra ficar mais fácil de vir Pra esse lugar aqui que eu tentei invocar o Herobrine, né? Pra dar umas passadas aqui por enquanto E, velho, eu mudei muita coisa na minha casa Vocês não têm noção Tanto que eu joguei aqui, velho Eu fiz essa mina aqui pra me tá dando as mineradas também, né, velho? Pra tá conseguindo ouro E, eita, tem até um porquinho aqui, velho Deixa eu matar esse porquinho aqui também Aí Fiz essa mina aqui Ela vai até lá embaixo, velho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui eu dei uma virade aqui Eu consegui achar um pouco de ferro nela aqui Achei um ouro também Só que eu não tenho picareta de ferro, tá ligado? Aí não deu pra pegar E eu dei uma enfeitada aqui na casa também Vocês podem ver agora A casa tá mais bonitinha, né? Eu deixei aqui com terra E deixei uns blocos de terra aqui pra grama descer Pra ficar igual esse lado aqui Vai ficar bonitinho quando tiver tudo certinho É só esperar um pouco Vou ver se eu consigo achar algum ouro nesse episódio ainda Ou não, né? Não sei Deixa eu ver aqui se o... Se a fornalha já desbugou Já, a fornalha já desbugou Graças a Deus Agora já dá pra me esquentar meu ferro aqui Inclusive... Ai, tem... Acho que tem mais ferro aqui no baú Aqui, tem mais ferro aqui no baú Eu peguei muito pedra, velho Muita pedra E muito... Carvão também Vou até pegar mais aqui pra pôr dentro da fornalha E é, velho Aparentemente não teve nenhuma aparição do Herobrine ainda Além... Tirando também o... Aquele episódio lá Acho que foi o penúltimo episódio Tirando ele Eu acho que não teve mais nada de estranho Mas vamos permanecer atentos aí, né? Vai saber que a gente... Vai que a gente acha alguma coisa Vamos descer aqui embaixo Pra ver se a gente acha alguma coisa Aqui Aqui tá o ouro que eu tinha deixado aqui Deixa eu pegar ele aqui, velho Eita, escutei zumbi aqui, velho É, viu? Por isso que é bom tá... Deixando... O som aqui no Minecraft Pelo menos um pouquinho Só pra eu escutar Ver se tem zumbi Só tem isso de ouro, velho Nossa, que chato Eita, aqui não tem nada Vou continuar quebrando aqui um pouco, galera E se eu achar alguma coisa pra vocês Eu volto aqui Aí, galera Prontinho Achei que eu mais um pouquinho De ouro Mas ainda não é suficiente, velho Chega nem perto de ser o suficiente Dá nem pra fazer um bloco ainda Mas o jeito é caçar mais aqui, né, velho Infelizmente Eu já cavei pra caramba, velho Olha o tamanho do túnel Que eu tô fazendo aqui Vamos ver se eu acho mais aqui Velho Eu tô escutando os passos aqui No Minecraft, velho Muito estranho E o pior é que eu tô parado, velho Quer ver? Deixa eu ver Eu saí aqui pra ligar o gravador Ó Velho Velho, eu tô muito longe do chão Não dá pra ser esse zumbi, velho E não tem nenhuma caverna aqui por perto Porque eu já cavei daqui tudo Não, não tem nada aqui Acho que eu até abaixar aqui, velho Esse barulho é muito chato Muito estranho, velho Quer saber, velho Eu vou sair dessa caverna aqui Ô, velho Pera aí Tinha um negócio aqui, mano Tinha uma escada aqui Pra me fazer o trem Pra me subir ali, velho Estranho Deixa eu fazer mais aqui Ô Deve ser Coisa da minha cabeça Sei lá Vai vir a entinha Será que as escadas Ficam aqui junto com as? Não Ficam separadas, velho Ah, fica no outro bloco, velho Tá, vou botar um bloquinho aqui Pra me subir Aí Mas eu tinha certeza Que tinha bloco de escada ali, velho Deixa eu colocar esses trens aqui Pra assar, mano E guardar essas redstone Que elas podem ser úteis Pra fazer algum totem depois Ok, deixa eu guardar aqui Ah, não Aqui é craft table, né, velho Não dá pra guardar Tem na craft table Velho Deixa eu até ligar a câmera aqui Pera aí Aí, velho Prontinho Liguei a câmera Velho Tipo Eu saí do Minecraft Correndo, velho Pra Ligar o gravador Pra ver se eu pegava algum som estranho Tava dando muito som estranho Não era só som de bloco Tá ligado Sei lá, velho Fiquei com medo Na moral Fiquei com muito medo Vamos olhar aqui pros lados, né, velho Pra conferir Deixa eu ver Não tô vendo nada É Realmente não tô vendo nada Bom, deixa eu continuar guardando esses trens aqui Que deixa eu vou Guardar esses blocos tudo aqui, né, velho Se não eu vou acabar perdendo eles Perder Se não eu vou acabar perdendo tudo E isso não é muito bom E Acho que eu vou ficar com um pack Só pra, né Garantir que eu vou ter bloco Ah, não Eu tenho aqui Deixa eu guardar esse pack aqui E isso aqui também Pronto É, velho Tirando a geração de bioma bugada Que tá tendo Aqui nessa versão Geração de bioma, né Porque Até porque Não tá gerando nenhum bioma Esse mapa aqui é muito pequeno Pra gerar bioma Mas vocês entenderam Aquela lugar lá do mapa No início do vídeo Tirando isso, velho E alguns sons estranhos Que eu escutei nesse episódio agora De acordo com o que eu tava minerando lá Escutando barulho de terra Uns barulhos todos estranhos, velho Mas É isso aí Tirando isso aí Tava normal Mas isso aí Deve ser bug mesmo Da versão Mas é isso aí, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui, velho Já tá ficando muito longo Deixa eu até tirar Para a gravação aqui Prontinho, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Compartilha o vídeo Para seus amigos Se inscreve no canal Se você não for inscrito Galera, eu tomo quase chegando Nos dois mil inscritos aí Então se inscreve aí, galera Falta apenas Quarenta inscritos, velho Só quarenta inscritos Eu sei que a gente consegue chegar lá Velho É sério É a missão difícil Muito complicada Mas Vamos tentar chegar em Quarenta mil Ou Quarenta mil inscritos Vamos tentar chegar em Dois mil inscritos aí É esse mês, beleza? Quarenta inscritos Acho que a gente consegue De boinha Vamos compartilhar Para os amigos E é nóis, galera Vou ficar muito Sério Vou ficar muito feliz Se a gente conseguir chegar Em dois mil inscritos Esse mês ainda, velho Mas É isso aí, galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui E valeu Valeu E fui Fui